Ai, pita não, não, digime nesse 15, caralho Ih, cara A novinha me falou que é tudo na hora certa Na hora eu te dou meu brinquedo, é tudo na tua boneca Na hora eu te dou meu peru Barulhinho, barulhinho, barulhinho Hoje eu quero better, é a doca better, é a doca better É a doca better, é a doca better Pra todas é droguinho, o DJ do baile vai dar moral Pra todas é droguinho, o DJ do baile vai dar moral Pra todas é droguinho, o DJ do baile vai dar moral Então te chupa direito, então te chupa devagar Eu passei botar o dente para me machucar É o seu 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 Aqui no baile funk, tu vai ficar molhadinha Aqui no baile funk, tu vai ficar molhadinha O DJ vai te deixar molhadinha Deixa novinha de quatro e mantinha Bota, 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 botanela Tudo na porcenta penta, 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 penta dela Antinha, bota, 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 botanela Tudo na porcenta dela, tudo na porcenta dela Aqui no baile funk, tu vai ficar molhadinha Aqui no baile funk, tu vai ficar molhadinha Bota, 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 b Chama de falha Aqui na cidade alta vou te ensinar a nova dança Pega ela me balança bota na boca e mama Pega ela me balança 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 Pega ela me balança